Bom dia, a gente acabou de acordar, são 5h36 da manhã, a gente vai se arrumar porque nós vamos viajar de festa, de fim de ano, de natal e vamos com a Camila, o Luiz, o Lu, eu e o Emanuel, o Dudu arrumando aqui as coisas, pra gente poder sair que a gente marcou de se encontrar lá às 7h, vamos lá. Escuta, lembrei, a gente morreu em uma cidade chamada Huesca, que a gente vai mostrar pra vocês. Eu estou aqui na frente da casa da Camila e eu vou ver se eu ajunto com o Beto, agora já são 10h para as 7h. Abre aqui, Camila. Abre aí. Olá. Maravilha. Maravilha. Vamos lá buscar as crianças, ajudar, né, porque são 2, quase 7h da manhã, é como se fosse 5h da manhã no Brasil. Ei, abre aqui. Ó, tem que ir acordando aí, fazer xixi, eles vão de pijama, é. Ele já sabe. Ah, tá bom. Pode acordar. Beto. Lulu, olha quem chegou, Lulu. Que sono. Bom dia. Ó, meu coraçãozinho. Eita, que nome lindo, Lucia. Teu quarto é muito lindo. Ai, Papai Noel. E a gente vai passear, vai pra uma outra cidade, num hotel. Vamos fazer xixi? Vamos chamar o Beto? Vamos, Beto. Vamos fazer xixi que a tia Karina vai acordar. Vamos. Vai logo. Vai, mano. Vamos que vai de pijama. Ih, meu Deus, meu Deus. Onde estou? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Cadê a tua cadeirinha? Olha lá, meu Deus, meu Deus. Eu acho que eu queria ser aquele Deus. Quê? São aquele Deus. Amarillo. Hum, hum. Vem com a tia Karina, vem. Vem. Vem comigo que vai de pijama. Mira, mira. Cadê? Tá lindo, de pijama, lindo. É, tá bom. Pasta grande, tia, tia. De escova de dente de grande, de gente grande? É. Meu Deus, vamos ver. Vamos fazer o teste aí, ó. Vamos ver se a Lulu sabe mesmo escovar esses dentes. Olha aqui. E o Beto também, ó. Deixa eu ver esses meninos escovando os dentes. Ainda bem que eles são ótimos. Acordam bem direitinho. Né? Nem deram trabalho. Vai fechando aí, mamãe. Vamos pegar o sapato. Cuidado, viu? Que escorrega de meia, viu? Se segura. Não. Não. Não conhecia isso. Menina, isso é ótimo. É tipo... É azeite. Azeite, é? É cachaça. É como um... Cachaça. Um limoncelo, né? Sim. Ah, mas isso se toma muito pouco, não é? Chegou outra família, sabe? Ele vai passar um carro. Isso tudo é meio esquisito, não é? Porque fica parecendo sismão. Buenos dias. Olá. Buenos dias. Vamos cá. Que tal? Bien. Preparados? Listo? Vamos. É dia, mas é noite. A gente vai ficando por aqui. Esse é o primeiro vídeo. Aliás, segundo. Primeiro foi das crianças vendo o Papai Noel. Esse é o segundo vídeo de outros que a gente vai produzir e vai trazer aqui pra vocês. A gente fica por aqui pro vídeo não ficar longo, mas a gente volta depois trazendo os próximos episódios dessa aventura aí com a Camila, com a Karina, Lucia, Betty, etc e tal, a galera toda. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.